Música São aproximadamente 60 pessoas que vieram dos estados da Paraíba, Ceará e Pernambuco. Todos moram em vilas produtivas rurais, construídas para receber as famílias que tiveram que sair da faixa de implantação do canal de transposição do Rio São Francisco. Aqui no Espaço Plural da Univasf em Juazeiro, desde segunda-feira os produtores recebem orientações que devem auxiliar no desenvolvimento social e produtivo das comunidades. Buscar entender quais são as principais demandas das pessoas que estão morando nas vilas atualmente, quais são os seus anseios, tanto na parte social como também na parte produtiva. Que as famílias possam, a partir desse trabalho de capacitação, se empoderar do processo de construção de desenvolvimento sustentável e buscar articular as políticas públicas disponíveis para o fortalecimento da produção. Entre as atividades programadas está a visita a áreas de produção consolidada em Juazeiro e Petrolina, a realização de oficinas e o diagnóstico das demandas de cada vila produtiva que aconteceu na manhã desta terça-feira. Vimos falar sobre os animais, falar sobre as plantações e trazer um pouco de experiência de lá, na audiência de mora e aprender coisas com o pessoal daqui. O aprendizado adquirido será compartilhado com as famílias que não puderam participar do encontro. Hoje ter esse momento de união, de se unir, para podermos fluir juntos e poder compartilhar os nossos projetos, as nossas ideias, para que nós venhamos ao longo dos anos nos realizar como vila, como comunidades. O curso é realizado pela Univasf em parceria com o projeto de integração do Rio São Francisco, o PISF.